e aí galera beleza mas simples aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no stormworks já faz um tempo aí que eu não trago para vocês olha o chequei aqui eu vou abrir eu vou abrir eu vou abrir a caçapa do avião aqui e você tenta colocar as bombas aqui beleza beleza o cara quer passar a bomba por aqui galera só para você ter ideia empurra aí enfim empurra que é leve ah tá leve né ó meu deus o cara não consegue empurrar o negócio galera só eu tenho força aqui mano olha isso mano e aí imagine fracote fracote eu sei cara não aguentou puxar o negócio galera ó parece que tem imã aqui no chão eu tô empurrando e não sai pera aí deixa deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para beleza eu caí do avião se tem alguma coisa que dá para prender isso o cara não consegue nem ficar no avião ali não opa acendeu as luzes aí ali já deixa eu ver aqui eu acho que é esse de baixo eu não consigo empurrar fi não sei porque aqui não vai aí ó tá já entendi já o jeito para a gente deixar essas bombas presas ó pera aí que eu vou aí deve ser algum bug do multiplayer ó olha lá eu tô tentando empurrar mas não sai do lugar é galera ele o machino é fraco mano é fraco eu sei ó ó lá ó quase derrubou um negócio do avião aí ó meu deus tá é que é difícil né fazer sozinho né olha lá vai lá fi o machino é assim galera ó eu tô fazendo negócio sozinho cara ainda fica me cornetando mano pelo amor fi eu fechar a porta réia aqui beleza calma esse esse eu acho que são esses os botões agora tem que fechar caçar para lá de trás será que tá grudado beleza eu apertei um botão aqui também é essa daqui ó de baixo pera aí fi calma fi calma mano aí vamos lá vamos lá que eu preciso de um copiloto né fechar aqui essa porta beleza pera aí meu deus mano eu tô tentando decolar o avião cara cai do avião ali mano pelo amor deixa eu fechar isso aqui fechou meu deus do céu agora um bora play aqui é piloto automático é se apertar sai apertar tudo que que acontece não fica uma vez deixa eu colocar você quer decolar do jeito certo ou do jeito errado é do jeito que der para decolar tá o machine depois que eu decolar checa as bombas lá se elas estão presas mano é sim aí aí ae filha relaxa machini tá saindo uma fumaça escura de lá ó beleza fi beleza mantém esse avião direito fi calma deixa eu colocar um ventinho aqui galera porque senão eu não vou conseguir enxergar o tá beleza o avião tombado nem consegui lá aí aí senão não vou conseguir enxergar o mar aqui ó deixa eu dar uma reduzida altitude eu vou manter aqui em 200 aí 180 vai 180 as bombas as bombas tá tudo certinho aqui ligar o altitude aqui ó nossa as bombas tá beleza tem que descer um pouco elas elas ficaram presas ó aham elas nem mexem top nem mexe calma deixa eu descer mais um pouco é ela só tá no tremelique ali só é normal que é uma bomba nuclear né mano relaxa calma aqui galera vamos ver se ele vai estabilizar aqui no 180 ó e se eu apertar tipo a porta do abrir a porta do avião assim voando que que acontece será se você quiser pular mano fica à vontade mano eu tô eu tô de a porta do avião com o péssimo pôr você cavalo vamos lá ó é se você quiser sentar e dormir aí mano não machino não abre isso não veio vai cair a bomba lá atrás mano tá louco velho aí ó não abre isso não mano pelo amor porque eu achei que ia ver televisão ali tem uma televisão o cara louco velho eu acho que pra aqui ó pra você entender a televisão nem funciona beleza o cara queria assistir o programa do chaves aí galera ó ficou sem programação a mais se bem machino que eu acho que dá pra abrir sim ó tá preso negócio ali ó beleza aí ó quer ver o machino cai do avião ó a tá bugando tá bugando vou ficar parado aí não fica agachado lá vou fechar a caçapa aqui pra ver se você cai olá dezenove quilômetros mano vamos sentar lá na cabine ó e apreciar essa linda viagem terra à vista aí ó finalmente o cara tá chegando aí sim terra à vista galera deixa eu reduzir a velô aqui ó do avião ó tá ligado por quê porque se a gente ficar muito distante das bombas a gente não vai conseguir ver a explosão tá ligado vou ter que virar um pouquinho pra pra direita ali ó beleza o avião só a turma não vira mano virar pra lá ó acelerar no máximo isso aí não calma aí fi é porque se a gente é porque a gente vai passar muito rápido tá ligado beleza reduzir um pouco mais a altitude aqui vou colocar 150 e a televisão diz que tá tudo certo ali beleza não mudou nada ali ó certo machine vai lá pra trás lá vai lá pra trás lá vai lá pra trás aí eu vou sair aqui aí tá mãe aqui vou eu vou soltar peraí 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 faz o seguinte faz o seguinte ó deixa eu ver se é que eu tô com medo de bater na montanha ali beleza beleza tá mas eu acho que vai bater não ó faz o seguinte vai lá nas bombas vai lá nas as bombas aqui já ativa ativa elas peraí deixa eu ligar o botão dela aqui fi na parte de cima é tô ligando aqui mano a parte eu vou dar partida na outra aí ó ligou a outra não nossa aí ativou as duas tá saindo fumaça da segunda lá né tá certo agora eu vou abrir a caçapa ó vai lá nossa soltei eita aprecia a explosão agora é é era para explodir não era eu acho que era bom bom mano tá ativado deixa eu desativar aqui o altitude galera a bomba não acho que não funcionou não fi meu deus mano como assim velho não funcionou acho que tu quebrou a maneira para eu não quebrei mano era para explodir fi nossa galera eu liguei uma você ligou a outra então vamos ver vamos ver ó calma aí mas onde é que elas caíram eu acho que é para cá não é ó eu acho que é mais para a direita não é ou mais para a esquerda agora não sei beleza galera a bomba não explodiu mano eu acho que a gente vai ter que ir para uma uma segunda tentativa aqui aqui as bombas ó eita a mãe não funcionou não fio da mãe peraí vamos vamos pousar aqui ó então para ele aí e vamos esperar um pouco vamos esperar um pouco para ver se ela nossa ela vai explodir ó ah só desligar aqui ó ó calma vamos descer lá aqui a porta fi vamos ver galera nossa acho que não explodiu não fi já era fica manos tá vendo que tá pegando o fogo lá em cima da montanha então é eu e o machine nós fomos colocar a bomba no avião e ela acabou explodindo tá e nós descobrimos um novo jeito de fazer essa bomba explodir só que nós estamos nos distanciando aí porque eu acredito que vai ser mais seguro mano será que essa distância é seguro acho que não né machine eu acho que não né não sei vamos ver galera para vocês terem ideia mano o negócio tá tão da hora que na hora da explosão velho tem até a onda de choque tá ligado de tão realista que os caras estão deixando o negócio aqui apesar do jogo não ser cartonizado já tava mais que na hora de você explodir já né mano eu não sei machine como que ela não explodiu no impacto velho eu não sei tá caindo as árvores lá e não explodiu ainda já apareceu até a missão para a gente apagar ó mano eu acho que essa distância ainda não é segura mano nossa tudo isso mano é muito forte fi vai 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 vamos explodir daqui vai deixa eu parar o barco aqui vai lá espalha então vai lá você tá pronto lá eu tô vendo fi eu quero ver calma aí calma aí que eu vou tentar subir aí vai lá aí ó eu tenho que spawnar a missão aqui eu já configurei tudo ó 3 2 1 já até agora nada né nossa olha isso olha a onda de choque nossa galera um fps o meu tá 5 mano olha para o outro lado você vê o jogo a 100 fps olha o outro lado olha isso galera olha o tamanho dessa explosão mano mano é descomunal machine aí quebrou tudo já fi olha isso galera nosso negócio tudo explodindo ali mano já era já o o negócio lá da eu quero até com a câmera aqui fi tem que com uma câmera registrar isso aqui deixa eu ver aqui ó lá mano deixa eu colocar meu binóculos aqui ó eu registrei isso aqui com a câmera já fi olha lá ó o avião tá pegando um fogo e galera é muito lagado mano olha isso tio lagado é apelido fi nossa mas olha a magnitude dessa explosão mano aí sabe o que você faz tenta dar um zoom aí para ver nossa eu tentei daqui demorou uma hora fi eu vou tirar eu vou tirar mano pelo amor de deus nossa olha isso mas deu certo galera deu certo pelo menos ó beleza sumiu assim né pum sumi do nada né mano é só é igual a vida real né mano explode você volta né eu teria explodido de novo não dá não não dá não fi beleza o machine que coisa sabe que que é isso sabe que ó eu vou falar um negócio aqui peraí quando eu vi esse veículo aqui eu já imaginei assim e se o machine fizer engenharia mano é isso que acontece galera se liga só isso aí é feio igual o sef igualzinho nossa o machine isso aqui é você olha mano o machine fez engenharia e esse foi o resultado o cara botou um tubarão no helicóptero aqui ó mano que da hora que entra nisso aí e agora eu já entrei aqui ó a beleza o cara já entra dormindo ali ó mano olha o interior tudo aqui velho que da hora eu queria ligar para sair voando aqui é sério louro isso aí é o que fio videogame eu acho que é um elevador ó eu achei que era um videogame isso aqui e eu acho que tem que só abrir a caçapa aí como é que abre essa caçapa ali ó abriu ali aí acho que tem que botar para voar né fio beleza galera botar para voar então olha mano muito nossa e aí enfim ó tá vendo não calma calma aí que eu tô pilotando né fio nossa mano só a traseira do helicóptero que levanta tá mano ah não mano eu não acredito que esse negócio tá voando deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui beleza o negócio funcionar bem até mano vai lá cai na água aí para nós ver então tá pera aí aqui ó deixa eu marcar um 3116 3116 eu tô apertando os botão para ver o que que acontece que não acontece nada 7968 galera 7968 aí ó aí o que que faz ó se liga só machininha olha a inteligência aqui do do helicóptero helicóptero que você construiu ó eu não tô nem conseguindo chegar aí aí calma aí calma aí calma aí deixa eu só tentar passar a só que assim eu eu achei ele muito pesado mano eu soube um pouco que eu ligar o piloto automático para ver se funciona mesmo o xiii é eu acho que não funciona esse piloto automático não mano não aconteceu não aconteceu nada deixa eu ver e como é que desce que desce caçapa aqui beleza galera não quer ir e aí não quer descer caçapa fi calma aí fi deixa eu ver aqui não tá aqui para descer o troço eu tô achando que você já quebrou esse negócio que eu achei que quebrei nada eu tô achando que você já quebrou sério mesmo mano eu acho que tinha que descer tinha que abrir embaixo eu tô tentando achar um botão aqui que que dê certo daí ó eu apertei para descer aqui mas não foi o mara eu tenho certeza que você quebrou mano sério mesmo quebrei não só tem como subir lá na parte de cima ó não sou o safe para quebrar a beleza e eu sou o cara que quebra tudo né eu fiquei bem travado agora aqui belê é só abrir a porta aí ó vamos ver é galera eu acho que tá bugado isso daqui mesmo mano ou machina e quebrou que eu acho que é o mais provável né ó beleza sobe lá na parte de cima lá machina aonde que sobe isso aqui aqui ó aqui em cima ó quer ver eu vi que tinha uma aqui ó aqui ó aqui ó olha lá e olha isso galera gente que a gente tá apreciando essa viagem ó E aí ó tá vendo aí ó beleza mano será que dá para passar lá para a parte de trás de trás o mano para mim você ficar a beleza quase cair mano que eu voltar aqui eu vou trancar nossa eu vou trancar eu acho que o helicóptero quebrou velho ele a hélice dele tá batendo meu torta ali ó aí tá beleza e eu não quero mais jogar af falou e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma